Ouvintes da Rádio Nova Difusora, estamos recebendo aqui João Del Rey, ele que criou o Shopping Carapicuíba e trouxe tantas oportunidades de emprego para o povo dessa cidade. João Del Rey, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer te receber aqui na Rádio Nova Difusora. Tenho certeza que a população de Carapicuíba, não só de Carapicuíba, da Grande São Paulo, reconhece essa tua criatividade e coloca um shopping a serviço da população e o lema tão perto, tão seu. Por que esse lema? É porque realmente é o shopping que está mais perto do povo de Carapicuíba. O nosso povo antes tinha que frequentar o Barueli, o Osasco, que tem bons shoppings, ótimos shoppings, mas tinha que se deslocar. Então, por isso que surgiu essa chamada de tão perto, tão seu, que é real, né? E a grande novidade desse shopping são os sete andares. A criação dele, a localização no meio do povo, povão mesmo. E tantas pessoas que estão visitando esse shopping que realmente mudaram a vida daquele povo que morava ali próximo. A localização? Na verdade, nós estamos no centro do município, só que no centro novo, porque antigamente se dizia que o centro era próximo da estação. Hoje, o centro real, tanto geográfico como comercial, é na Vila Dirce. Então, nós estamos na Estrada Elestina Vieira, a 50 metros da Inocência Seráfico. Na Estrada Elestina Vieira, 149. É muito fácil de chegar lá. Chegando perto do McDonald's ali da Inocência, já estamos do lado. Exatamente. E temos McDonald's lá dentro também. Ai, que maravilha. O shopping é muito lindo, eu estive lá, conheci junto com o Anselmo, e eu fiquei muito, mas muito surpreso com tantas lojas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o espaço onde tem cultos, o espaço que o senhor quis reservar, é um espaço para adorar a Deus. Por quê? Por que essa iniciativa de reservar um espaço só para isso? Nenhum shopping existe isso, mas no Carapicuíba o shopping tem. É bem, a tendência da população, Carapicuíba, nós temos mais de 35% da população evangélica. Então, merecido um espaço para que eles possam, ao mesmo tempo, vá ao shopping, orar, fazer suas orações, participar de cultos. Inclusive, se você me permite, qualquer denominação pode marcar o agendado horário e não tem nenhum custo. É gratuito o espaço. Gratuito o espaço. Deus, que Deus com certeza te abençoe. Gostei muito dessa atitude. Eu sei que o mundo precisa de Deus. E no Plaza Shopping Carapicuíba, você tem um espaço reservado para adorar a Deus. Parabéns, hein? Muito obrigado, Wellington. E obrigado pelo espaço. É isso aí. Ouvintes da Rádio Nova Difusora, você que acompanha essa programação, visite o Plaza Shopping Carapicuíba. Tão perto, tão seu. Muito obrigado, João Del Rey. Muito obrigado. Obrigado e um abraço para os seus ouvintes de Osasco, de Carapicuíba. E posso aproveitar para convidá-los a frequentar o nosso shopping e prestigiar a cidade de Carapicuíba e o shopping de Carapicuíba, que é tão perto, tão seu. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Plaza Shopping Carapicuíba está aqui, o criador dessa grande obra que traz tantas oportunidades de emprego. Antes de finalizar esse vídeo, eu ouvi na programação do Francisco Rossi, que o senhor falou que gerou mais de 2.500 empregas. Vagas. Vagas? Sim. Direto ou indireto? Não, indireto porque são as lojas. Nós temos o próprio shopping, nós chegamos a ter durante a construção 400 empregados nossos, mas agora depois do shopping pronto, nós saímos, temos uns 120 empregados do shopping e o restante são das lojas. As lojas admitiram mais de 2.300 empregos, criaram mais de 2.300 empregos. Maravilha. Aí criou emprego, criou oportunidades, isso é muito bom. Em Carapicuíba você tem o Plaza Shopping Carapicuíba, tão perto, tão seu. Muito obrigado. Obrigado, Edito. Obrigado pelo espaço. Valeu. Obrigado.